Olá a todos, muito boa tarde. Estamos em direto aqui dos espaços do Conselho, onde vamos acompanhar em direto a apresentação do mercado da Castanha e dos produtos locais aqui em Vira de Minho. Este certame que começa no dia 15, 16 e 17 de novembro na próxima semana e onde a Vira de Minho também vai estar em direto com algumas reportagens. Vamos então passar já para ouvir o início desta conferência de imprensa por parte do Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro António Cardoso. Muito bom dia então a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Obrigado, Dr. José Vira Leite, o nosso médico veterinário, que como habitualmente está sempre presente também nestes nossos eventos e principalmente quando envolve os nossos produtores locais e também os nossos criadores e portanto também ele está normalmente a acompanhar-nos nesta atividade, em mais uma atividade, desta feita o mercado da Castanha, esta edição de 2019 que vai iniciar-se no dia 15 e termina no dia 17. Três dias do mercado da Castanha em que iremos ter aqui expostos no centro da vila, mesmo na praça, aqui em frente aos espaços do Conselho, iremos ter aqui então as atividades de desenvolvimento de toda a atividade, de toda, com exceção das tradicionais chegas de bois que iremos fazer sábado e domingo de tarde e também a corrida de cabalos que vai decorrer também durante o dia de domingo 17 e que certamente essas far-se-ão no local habitual, no Parque dos Moinhos, naquele espaço já destinado para esse efeito. Mais uma vez temos muita adesão dos nossos produtores, dos nossos criadores, temos mais de 30 expositores distribuídos pelos vários diversos produtos locais, desde produtos agrícolas, regionais, desde também o nosso artesanato, o nosso cobre e outras atividades. Os chegas de bois vamos ter, também já há vitais chegas de bois com 10 chegas, 5 em cada dia, 5 no sábado, 5 no domingo, durante a tarde, uma corrida de cabalos a galope que também vai ganhando cada vez mais adeptos e também vamos ter no domingo durante a tarde e teremos um agosto em todos os dias, um agosto que será oferecido pela autarquia a todos quando estejam aqui no recinto deste Mercado da Castanha. O Mercado da Castanha que visa essencialmente apresentar todos os produtos e em especial também a castanha, uma vez que o Conselho de Verminho também é produtor, o Conselho de Verminho também é produtor de castanha e vamos fazer então, dedicando à castanha esse produto, este mercado, mais uma edição, que certamente vai também, e fruto do programa de acompanhamento da atividade, programa de animação, programa musical, certamente vamos ter a oportunidade de dar a oportunidade também aos nossos ranchos, aos nossos grupos locais, às nossas bandas filarmónicas que durante o domingo, durante a tarde, irão atuar também aqui no centro da vila, dar a oportunidade de mostrar a todos aqueles que nos visitam as nossas tradições, usos e costumes, aquilo que melhor temos para oferecer. Também não posso deixar de registrar, sabe, durante a manhã, sairão aqui dos passos do Conselho para a panha dos cogumelos, portanto, das jornadas micológicas, que depois também irão, depois esses próprios cogumelos irão ser degustados aqui no restaurante local, bem próximo aqui da praça, em que as pessoas que podem acompanhar, digamos, a panha dos cogumelos e depois também sobreviar esse delicioso produto. Bom, esperamos que, de facto, as condições climatéricas sejam propícias para que possamos fazer o evento ao ar livre, como já é habitual, excepcionalmente, e no caso das previsões climatéricas apontarem para a chuva intensa aqui no Conselho Verde Minha, aí poderemos recorrer, como já o fizemos uma vez também, no Mercado da Castanha, à colocação de uma tenda gigante aqui na praça, em frente aos edifícios dos passos do Conselho. Portanto, mais um evento, mais umas atividades que damos oportunidade também a todas as comissões de festas do Conselho que estejam interessadas em virem também engariar alguns fundos para as atividades, para as festas e arrumarias tradicionais que se fazem ao longo do ano nas diversas freguesias e aldeias do nosso Conselho e, portanto, envolvendo também toda a comunidade viarense em mais um grande evento de promoção e divulgação do Conselho. Basicamente, era isto que tinha para vos dizer, vou só dizer com cabeças de cartazes, temos aqui, no sábado à noite, temos a Banda Lusa que irá fazer também aqui um espetáculo aqui à noite, aqui também na praça do município e também teremos depois o encerramento com os grupos locais, com o grupo Até Que Enfim e teremos a abertura também no dia 15, à noite, o Zezé Fernandes, que também estará aqui na praça. Teremos depois o Cantadores aos Desafios, teremos os ranchos folclóricos, teremos também algumas atividades que certamente vão deliciar todos aqueles que nos vão visitar. Claro está que solicitamos aos nossos restaurantes locais para terem também nos seus pratos tradicionais a castanha como indumentária para também, de certa forma, comporem os pratos que vão realizar durante este fim de semana aqui em Verdominho, bem como também apelamos a todos os expositores que tivessem o produto da castanha para poderem também comercializar esse mesmo produto que dá o nome a este grande evento que vamos realizar agora entre o dia 15, 16 e 17 de novembro, portanto já no próximo deste fim de semana, há oito dias. Doutor Zeca, não sei se quer acrescentar alguma coisa àquilo que eu disse, não querendo, estamos à disposição de todos, aqueles que quiserem, ou mais uma ou outra informação a propósito deste grande evento que vamos realizar aqui em Verdominho. Não há nenhuma questão em particular que me queiram fazer. Não, nós este mercado da castanha já, vamos, se não me falha, a mora é na quinta edição, oitava edição. Na oitava, quinta edição. Não, em termos de novidades, novidades não temos. O que temos, de facto, é cada vez mais expositores, temos cada vez mais pessoas interessadas em dignificar este evento, é dos quatro grandes eventos que fazemos ao longo do ano. É este que precisa de um maior incremento, não só porque nesta altura do ano as condições climatéricas são mais desfavoráveis, mas também porque é um evento que ainda não está muito arraizado no nosso Conselho. Nós sempre dissemos a este Executivo que precisávamos de apresentar e divulgar o Conselho e os nossos produtos locais ao longo de todo o ano, e por isso temos o programa Sentir Vieira. Todos os meses temos uma atividade associada a este programa Sentir Vieira, e a título de exemplo digo que já em dezembro também já fazemos o tradicional apanha da azeitona com a moagem e depois com o azeite que é produzido num lagar de azeite de uma frezinha local, neste caso a frezinha de Vila-Achão, e que também podem saborear depois os presentes com o prato tradicional do bacalhau e com esse mesmo azeite produzido naquele momento e à frente toda a gente. Portanto, todos os meses temos um evento associado a este programa Sentir Vieira, precisávamos de quatro grandes eventos desfasados no tempo ao longo do ano, destacamos então quatro grandes eventos como este Mercado da Castanha no mês de novembro, a Feira de Fumeiro sempre no início de fevereiro, ali na primeira quinzena de fevereiro, a Agrovieira o primeiro fim de semana de junho e a Feira de Ladra sempre o primeiro sábado de outubro de cada ano, exceto o ano, claro está, como foi o caso deste ano, que tivemos que adiar por força das eleições legislativas e tivemos que adiar para o fim de semana seguinte. Portanto, com estes quatro grandes eventos que nós fazemos desfasados ao longo do ano, damos oportunidade a todos os nossos produtores, aos criadores e também aos agentes de turismo e da restauração do Conselho de Comércio e Serviços, de poderem ter então aqui uma mais-valia na promoção e divulgação também daquilo que eles têm para oferecer. Tem resultado muito bem, temos em termos de efeitos práticos e no tempo temos uma afluência cada vez maior de visitantes ao Conselho Verde de Minho, temos as nossas casas de turismo e oferta turística a crescer, vamos crescendo cerca de 5 a 10% ao ano na oferta turística, temos também, já são mais de 230 casas que fazem oferta turística aqui no Conselho, desde turismo rural, turismo de habitação, desde agroturismo, alojamento local e outros tipologias de turismo que temos aqui no Conselho e também o número de restaurantes locais que vêm vindo a aumentar, portanto sinónimo é um indicador que as pessoas estão a visitar mais Vieira de Minho, estão a acreditar mais em Vieira de Minho, temos mais investidores nos equipamentos turísticos em Vieira de Minho e portanto é um indicador que vai tornar Vieira de Minho a região aqui do Minho, da qual fazemos parte e temos a particularidade de estar numa zona de transição entre o Baixo Minho, o Baixo Barroso e também as terras de Baixo, de podermos então fazer aqui uma grande região, uma região do turismo na qual nós nos queremos associar. Claro está que para isso contribui muito toda a população vieirense e as várias atividades e o empenho e a determinação dessas pessoas que se envolvem nestas atividades que o município vai desenvolvendo ao longo do ano e como tal vamos continuar a apostar como forma de crescimento do Conselho e desenvolvimento e promoção do mesmo Conselho de Vieira de Minho. A produção da castanha no Conselho de Vieira de Minho é insuficiente para este mercado? Claro está que Vieira de Minho tem alguma produção de castanha, não é um grande produtor de castanha mas tem alguma produção de castanha, mas por exemplo no mel somos um dos grandes produtores de mel ao nível do país com mais de 40 a 50 toneladas anuais e portanto também nestes eventos nós promovemos os outros produtos que não só a castanha. De qualquer das formas a castanha, o próprio município também tem adquirido a produtores locais a castanha para comercialização e também para oferta nestes magustes que nós oferecemos àqueles que nos visitam, mas também é certo que no mercado destes em que há muita venda deste produto, certamente se calhar o produto produzido em verminho não é suficiente para tanta procura. de qualquer das formas a castanha é o mote e é para nós fazermos este evento dos produtos locais e portanto digamos que também somos produtores de castanha aqui em Vieira de Minho não num volume significativo, mas o necessário para apelidarmos este grande evento com o nome do mercado da castanha. Era isso? Mais alguma questão? Então muito obrigado pela vossa presença, tenham um bom fim de semana e venham cá no próximo fim de semana para o mercado da castanha em Vieira de Minho. Muito obrigado. Muito obrigado. Anuno, passa-me. Olá a todos, muito boa tarde. Estamos em direto aqui dos espaços do Conselho onde vamos acompanhar em direto a apresentação do mercado da castanha e dos produtos locais aqui em Vieira de Minho. Este certame que começa no dia 15, 16 e 17 de novembro na próxima semana e onde a Vieira de Minho também vai estar em direto com algumas reportagens. Vamos então passar já para ouvir o início desta conferência de imprensa por parte do Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro António Cardoso. Obrigado. 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 Muito bom dia então a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Obrigado ao Dr. José Vira Leite, o nosso médico veterinário, que como habitualmente está sempre presente também nestes nossos eventos e principalmente quando envolve os nossos produtores locais e também os nossos criadores. E portanto também está normalmente a acompanhar-nos nesta atividade, em mais uma atividade, desta feita o mercado da castanha, esta edição de 2019, que vai iniciar-se no dia 15 e termina no dia 17. Três dias do mercado da castanha, em que iremos ter aqui expostos no centro da vila, mesmo na praça, aqui em frente aos espaços do Conselho, iremos ter aqui então as atividades de desenvolvimento de toda a atividade, e de toda, com exceção das tradicionais chegas de bois, que iremos fazer sábado e domingo de tarde. E também a corrida de cabalos, que vai decorrer também durante o dia de domingo, 17, e que certamente essas far-se-ão no local habitual, no Parque dos Moinhos, naquele espaço já destinado para esse efeito. Mais uma vez temos muita adesão dos nossos produtores, dos nossos criadores, temos mais de 30 expositores distribuídos pelos vários produtos locais, desde produtos agrícolas, regionais, desde também o nosso artesanato, o nosso cobre e outras atividades. Os chegas de bois, vamos ter também já habituales chegas de bois com 10 chegas, 5 em cada dia, 5 no sábado, 5 no domingo, durante a tarde, uma corrida de cabalos a galope, que também vai ganhando cada vez mais adeptos, e também vamos ter no domingo, durante a tarde, e teremos um agosto, em todos os dias, um agosto que será oferecido pela autarquia a todos, quando estejam aqui no recinto deste Mercado da Castanha. Um Mercado da Castanha que visa, essencialmente, apresentar todos os produtos, e em especial também a castanha, uma vez que o Verde Minho também é produtor, o Conselho Verde Minho também é produtor de castanha, e vamos fazer, então, dedicando à castanha esse produto, este Mercado, mais uma edição, que certamente vai também, e fruto do programa de acompanhamento da atividade, programa de animação, programa musical, certamente vamos ter a oportunidade de dar a oportunidade também aos nossos ranchos, aos nossos grupos locais, às nossas bandas filarmónicas, que durante o domingo, durante a tarde, irão atuar também aqui no centro da vila, dar a oportunidade de mostrar a todos aqueles que nos visitam, as nossas tradições, usos e costumes, aquilo que melhor temos para oferecer. Também não posso deixar de registrar, sábado, durante a manhã, sairão aqui dos passos do Conselho para a apanha dos cogumelos, portanto, das jornadas micológicas, que depois também irão, depois, esses próprios cogumelos irão ser degustados aqui no restaurante local, bem próximo aqui da praça, em que as pessoas que podem acompanhar, digamos, a apanha dos cogumelos, e depois também sobreviar esse delicioso produto. Bom, esperamos que, de facto, as condições climatéricas sejam propícias para que possamos fazer evento ao ar livre, e, como já é habitual, excepcionalmente, e no caso das previsões climatéricas apontarem para a chuva intensa aqui no Conselho Verde Minho, aí poderemos recorrer, como já o fizemos uma vez também, no Mercado da Castanha, à colocação de uma tenda gigante aqui na praça, em frente aos edifícios dos passos do Conselho. Portanto, mais um evento, mais umas atividades que damos oportunidade também a todas as comissões de festas do Conselho que estejam interessadas em virem também engariar alguns fundos para as atividades, para as festas e arrumarias tradicionais que se fazem ao longo do ano nas diversas freguesias e aldeias do nosso Conselho, e, portanto, envolvendo também toda a comunidade viarense em mais um grande evento de promoção e divulgação do Conselho. Basicamente, era isto que tinha para vos dizer, vou só dizer com cabeças de cartaz, temos aqui, no sábado à noite, temos a Banda Lusa, que irá fazer também aqui um espetáculo à noite, aqui também na praça do município, e também teremos depois o encerramento com os grupos locais, com o grupo até aqui, enfim, e teremos a abertura também no dia 15, à noite, o José Fernandes, que também estará aqui na praça. Teremos depois cantadores aos desafios, teremos os ranchos folclóricos, teremos também algumas atividades que, certamente, vão deliciar todos aqueles que nos vão visitar. Claro está que solicitamos aos nossos restaurantes locais para terem também nos seus pratos tradicionais a castanha como indumentária para também, de certa forma, comporem os pratos que vão realizar durante este fim de semana aqui em Verdominho, bem como também apelamos a todos os expositores que tivessem o produto da castanha para poderem também comercializar esse mesmo produto que dá o nome a este grande evento que vamos realizar agora, entre o dia 15, 16 e 17 de novembro, portanto, já no próximo deste fim de semana, há oito dias. Doutor Zeca, não sei se quer acrescentar alguma coisa àquilo que eu disse. Não querendo, estamos à disposição de todos, aqueles que quiserem, ou mais uma ou outra informação a propósito deste grande evento que vamos realizar aqui em Verdominho. Não há nenhuma questão, em particular, que me queiram fazer. Isto é a primeira vez que tu faz isto no mercado da castanha? Não, nós este mercado da castanha já, vamos, se não me falha, a mora é na quinta edição, oitava edição. Na oitava edição discológica, portanto, na oitava, quinta edição. Não, em termos de novidades, novidades não temos. O que temos, de facto, é cada vez mais expositores, temos cada vez mais pessoas interessadas em dignificar este evento. É dos quatro grandes eventos que fazemos ao longo do ano. É este que precisa de um maior incremento, não só porque, nesta altura do ano, as condições climatéricas são mais desfavoráveis, mas também porque é um evento que ainda não está muito arraizado no nosso Conselho. Nós sempre dissemos a este Executivo que precisávamos de apresentar e divulgar o Conselho e os nossos produtos locais ao longo de todo o ano. E por isso temos o programa Sentir Vieira. Todos os meses temos uma atividade associada a esse programa Sentir Vieira. E a título de exemplo digo que já em dezembro também já fazemos o tradicional apanha da azeitona com a moagem e depois com o azeite que é produzido num lagar de azeite de uma freguesia local, neste caso a freguesia de Vilachão, e que também podem saborear depois os presentes com o prato tradicional do bacalhau e com esse mesmo azeite produzido naquele momento e à frente de toda a gente. Portanto, todos os meses temos um evento associado a esse programa Sentir Vieira. Precisávamos de quatro grandes eventos desfasados no tempo ao longo do ano. Destacamos então quatro grandes eventos como este Mercado da Castanha no mês de novembro, a Feira de Fumeiro sempre no início de fevereiro, ali na primeira quinzena de fevereiro, a Agrovieira o primeiro fim de semana de junho, e a Feira da Ladra sempre o primeiro sábado de outubro de cada ano, exceto o ano, claro está, como foi o caso deste ano, que tivemos que adiar por força das eleições legislativas e tivemos que adiar para o fim de semana seguinte. Portanto, com estes quatro grandes eventos que nós fazemos desfasados ao longo do ano, damos oportunidade a todos os nossos produtores, aos criadores e também aos agentes de turismo e da restauração do Conselho de Comércio e Serviços de poderem ter então aqui uma mais-valia na promoção e divulgação também daquilo que eles têm para oferecer. Tem resultado muito bem, temos em termos de efeitos práticos e no tempo temos uma afluência cada vez maior de visitantes ao Conselho de Verde Minho, temos as nossas casas de turismo e oferta turística a crescer, vamos crescendo cerca de 5 a 10% ao ano na oferta turística, temos também, já são mais de 230 casas que fazem oferta turística aqui no Conselho desde turismo rural, turismo de habitação, desde agroturismo, o alojamento local e outros tipologias de turismo que temos aqui no Conselho e também o número de restaurantes locais que vêm vindo a aumentar, portanto, sinónimo indicador que as pessoas estão a visitar mais Verde Minho, estão a acreditar mais em Verde Minho, temos mais investidores nos equipamentos turísticos em Verde Minho e, portanto, é um indicador que vai tornar a Verde Minho a região aqui do Minho na qual fazemos parte e temos a particularidade de estar numa zona de transição entre o Baixo Minho, o Baixo Barroso e também as Terras de Bastos, de podermos, então, fazer aqui uma grande região, uma região do turismo na qual nós nos queremos associar. Claro está que para isso contribui muito toda a população viarense e as várias atividades e o empenho e a determinação dessas pessoas que se envolvem nestas atividades que o município vai desenvolvendo ao longo do ano e, como tal, vamos continuar a apostar como forma de crescimento do Conselho e desenvolvimento e promoção do mesmo Conselho de Verde Minho. A construção da cartanha é que o Conselho de Verde Minho é insuficiente para este mercado? Claro está que Verde Minho tem alguma produção de castanha, não é um grande produtor de castanha, mas tem alguma produção de castanha, mas, por exemplo, no mel, somos um dos grandes produtores de mel ao nível do país com mais de 40 a 50 toneladas anuais e, portanto, também nestes eventos nós promovemos os outros produtos que não só a castanha. De qualquer forma, a castanha, o próprio município, também tem adequado a produtores locais a castanha para comercialização e também para oferta nestes magustos que nós oferecemos àqueles que nos visitam, mas também é certo que no mercado destes em que há muita venda deste produto, certamente, se calhar, o produto produzido em verminho não é suficiente para tanta procura. De qualquer forma, a castanha é o mote e é para nós fazermos este evento dos produtos locais e, portanto, digamos que também somos produtores de castanha aqui em Verde Minho, não num volume significativo, mas o necessário para apelidarmos este grande evento com o nome do mercado da castanha. Era isso? Mais alguma questão? Então, muito obrigado pela vossa presença. Tenham um bom fim de semana e venham cá no próximo fim de semana para o mercado da castanha em Verde Minho. Muito obrigado. Obrigado.